Porque agora também nós vamos trazer uma matéria bem chocante, bem exclusiva também para você, telespectador, que se refere a um homem que morreu afogado nas margens do rio Guaporé, quando os agentes de resgate e segurança chegaram até o local, se depararam apenas com o esqueleto do cidadão. O homem, ele foi identificado com o codinome de Polaquinho. Confira os destaques, os detalhes dessa tragédia no rio Guaporé, agora, na tela do canal 5.1. Odaí Rache, conhecido como Polaquinho Taxista de 46 anos, teve o corpo encontrado após três dias de intensas buscas no rio Guaporé, região de Guajaramirim e Costa Marques, em Rondônia. Segundo informações da polícia, Odaí e um grupo realizavam a travessia de bois em uma balsa entre os municípios, quando, de forma ainda não esclarecida, ele caiu da embarcação. O momento exato da queda passou despercebido, sendo percebido apenas ao chegarem ao destino e notarem a ausência de Polaquinho. O corpo de bombeiros foi acionado imediatamente, desencadeando uma operação de resgate que estendeu-se por três dias. Infelizmente, o desfecho foi trágico com a localização do corpo de Odaí Rache. A Polícia Civil está conduzindo uma investigação para esclarecer os detalhes do acidente e determinar as circunstâncias exatas que levaram à queda de Odaí. Os mistérios da Amazônia, os nossos rios, eles costumam ser bem traiçoeiros. Até mesmo aquelas pessoas que conhecem bem aquelas regiões iberinhas, também estão suscetíveis a esse tipo de acidente que aconteceu com Polaquinho, ali na região do rio Guaporé. Os peixes carnívoros devoraram o corpo do rapaz que acabou se afogando no rio. Os rios amazônicos sempre pregando essas peças nos povos ribeirinhos, também nas pessoas que acabam trafegando, transitando, os pescadores. E ali tem essa situação que a Nara Braga, muito obrigado Nara pelas suas informações, a Nara Braga destacou que a polícia deve conduzir ali uma investigação para apurar o que de fato ocasionou ali o acidente com a embarcação do Polaquinho, que ele acabou sendo essa vítima, mais uma vítima dos rios amazônicos, acabou se afogando e não sobrou nada ali do corpo. Imagens fortes, cenas chocantes, apenas o esqueleto do Polaquinho, um cidadão ali que possivelmente devia estar pescando no rio Guaporé. E aí quando os agentes de resgate chegaram, encontraram a situação do corpo nesse estado, devorado pelos peixes carnívoros aqui da nossa região amazônica. A informação que nós temos é que seriam de piranhas, né? A informação que chegou para a produção da Rima TV eram piranhas ali, mas é uma situação bem lamentável, né? Ainda mais para a família, como é que vai fazer o funeral, né? Vai ter que ser caixão fechado para fazer o enterro. Mas é interessante aí que para a família pelo menos fica esse alento, encontrou o corpo do seu Odair e agora pode fazer o enterro dele. Obrigado.